Bom, galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer a coleção da Hugo Boss já pra 2025. A gente tá chegando aqui no escritório deles. É uma compra aí pra gente muito importante. E pro lojista que tá assistindo a gente, a compra, ela é mais importante do que a venda. Quando você acerta na compra, consequentemente você vai ter uma boa venda na sua loja, no seu negócio. Então vem com a gente. E aí, parceiro? E aí, irmão? Esse aqui é o vendedor da Hugo Boss que dá atenção pra gente aí. Vambora, hein? Hoje tem mais uma coleção, esse aqui é o Thiago. Ó, ele vai começar a fazer parte de compras da loja, ele vai começar a acompanhar mais a fundo as compras aí. Tá treinando, ó. Tamo treinando ele aí, vamos ver se o menino vai desenrolar. Cara, pelo devido a correria, eu não tô mais com tempo de ficar focando 100% nisso, tu mais tem que ter alguém que foque, porque a compra a gente sabe que é o que é importante, né? Na loja é muito importante, até mais importante que a venda, né? Eu já não sei como você dá conta de tudo que você já aplica. Ah, então, vou começar a colocar umas pessoas na frente aí pra começar a desenrolar. Você foi quando lá? Cara, aquela vez que eu te dei lá, só que você tava numa correria da boca aqui. Agora o que acontece? A gente quer deixar aquele andar lá embaixo mais exclusivo pra Hugo Boss, entendeu? Então a gente queria fazer entrada de Hugo e a segunda parte de Boss. A gente vai voltar e retomar o trabalho. O que acontece? A gente deu uma investida antes nas marcas tipo Felipe Plain, Versace, Off-White, Palmeiras. E essas marcas você tem que descapitalizar, você tem que mandar 100% da grana antes pra você receber essas peças. Então quando a gente faz o pedido, por exemplo, a gente vai acertar o pedido com você agora, a gente acerta o pedido 6 meses antes. 6 meses antes você já manda 30%. E a mercadoria ficou pronta lá, aí você tem que mandar os 100%. E até você ficar pronta, você coloca mais uns 20, 25 dias pra chegar na loja. Então a gente descapitalizou por conta disso, a gente teve que mandar o dinheiro todo nessas marcas antes. E aí acabou até atrapalhando o nosso trabalho com a Hugo Boss. Então a gente quer retomar com força hoje a Hugo Boss na loja, voltar a fazer o trabalho que a gente fazia antes. E dedicar o andar lá de baixo, primeiro pra Hugo e depois pra Boss. Porque hoje é o carro-chefe, né? E antes o que servia bem pra nós era a questão das colaborações. Então por exemplo, Boss NB, a gente vendeu pra caralho. Boss no Leitunes vendeu muito. Então tipo, essas paradas dão muito resultado pra nossa loja. Porque o nosso cliente gosta disso. Pô, isso aqui é uma pré-exclusiva que é uma colaboração. Então agrega muito valor pra gente vender, entendeu? Legal, é isso. Vamos saber. Há quanto tempo você tá trabalhando aqui no Hugo Boss? Cara, vai te fazer 3 anos já. 3 anos? Janeiro de 2022. Você que cura dessa parte de compras aí? Cara, atualmente eu trabalho em Sudapetelo do Douglas. Principalmente que você já conhece. Mas eu tenho trabalho principalmente nessa parte de dados. Multimarcas da venda da época do show 1, pós-benda e tudo mais. Ah, legal. E como é que tá a coleção aí? Viu com uma espécie diferente? Brava demais. Essa coleção é pra entregar quando? Essa daqui é julho, agosto e setembro de 2025. Julho, agosto, setembro de 2025. Daí essa daqui pra eles, lá na Europa. É uma coleção de outono. Pra gente já chegar nessa época mais primavéria. A gente já pode ir andando aqui. Querem já ir dar uma olhada? Pode ser, pode ser. E cara, a respeito de cápsula nessa coleção. Tem uma espécie sempre que a gente não tá trabalhando com coelhinho. Colar. Mas a gente vai ter as cápsulas. 100 bytes aqui dentro da coleção. Daí a gente pode ir dando. Ou a gente pode ir dando pelas categorias de produtos também. E meu colega de trabalho. Ó, quando você vir comprar legal, você já trazia também o Tiago um computador. E analisar todas aquelas planilhas que eu te falei. Tem que estar com essas planilhas pra comprar. Pega dessa... Desse mês que ele falou pra gente ali. Eu não sei o bonitinho e tudo. Falei pra vocês? Por tudo, certo de tamanho. Caraca, tem que ser. Eu comecei a me organizar, eu não achei muito bom. Você usa? Uhum. É bom, né? Uhum. Essa coleção é... Essa coleção é a Fall 25, que é a chegada em julho, a setembro de 25. Vamos começar aí. Quer começar por camisetas? Vamos começar por camisetas. Vamos, sim. Então, cá estamos. Na última. E aí, vai começar aqui por... Cara, por aquela partezinha que sempre começa essa parte de coleção. Aqui mostrando as clássicas e as novas cores das peças que a gente já foi que repartir, como é o caso dessa. Girabodini, Té, Olívio. E aí, nessa coleção, a gente tá trabalhando principalmente com os tomos terrosos. O azul, que é o tom de Azuani, que é o 427. E alguns tomos de verde. E daí, lembrando que daí essas peças... As peças básicas, a gente também vai ter numa área separada. Ela nas cores principais, que seria o preto, marinho, branco, esse tipo de coisa. Mas aí, começando aqui por essa parte das camisetas. Começa ali com a plaquetinha da Hugo no centro. E aí, a gente passa por essa terra dos 222, que vai ser aquela desse tipo da boss que vai ter só o login aqui. A do livro, que é a do logo grande. Depois delas, a gente vai passar por essas da Forino. Essa daqui já vai ser aquela camiseta da Hugo que o tecido é um pouquinho mais espesso, né? E ela vai ter... Ela é oversized, né? Isso. E ela já vai ser over. Certo. E depois dela vai vir essa versão dela, que é a de manga comprida. Essa daqui vai ser uma coleção pra Júlia, etc. Então... É moletom? Não, é uma camiseta de manga comprida. Mas vai ter os moletons também. Essa daqui frequentemente é uma coleção... Essa daqui é aquela gola mais... Mais coladinha aqui, né? Suas peças vendeu bem, né? A gola coladinha, né? Cara, pra gente, tá tendo uma excitação geral desse tipo de peça. A galera gosta desse pescoço um pouco mais fechado. Daí lembrando que como chega assim, mais ou menos na metade do ano, ainda pega um pouquinho da época de frio, né? Apesar de que agora... Não, não tá fazendo frio em novembro, aparentemente. Então... Aquelas básicas de Hugo assim, né? Tem uma saída? Delas? Não todas as cores. Cor preta, cor branca, a marrom vendeu bastante. Agora a amarela, aquela azul... Mas vendeu na promoção ou vendeu normal? A gente tem que analisar isso? A amarela e azul vendeu na promoção. O que vende na promoção não tem como ficar comprando de novo, né? De acordo. Marrom, branca, preta. Essas deve estar sem promoção. A gente dá uma olhadinha nelas aqui depois dessas básicas, porque vai estar na seção dos NOS. Mas aqui vai ter também, principalmente as de coleção, que vão ter nas cores escuras. Aí, por exemplo, essa Dink aqui já vai ser a monocromática, né? Com o logo tipo num suede. E essa peça já vai ser oversize. Ah, e depois dela, essa daqui também já vai ser nova, que vai ter uma zíperzinha aqui pro lado. Oversize também. E daí essas peças aqui normalmente a gente vai... Vai ter que nem no preto e no verde. Essas aqui agora já vão entrar nas obras. Como seria o caso, por exemplo, dessa daqui. Essa daqui de uma cápsula que a gente tá trabalhando, né? Que é o Boxing Academy. Então vai ter as peças inspiradas no boxe. E daí ela vai vir como várias outras que a gente trabalhou nas últimas coleções. Que é o olhinho pequeno na frente e o grande atrás. E daí vai ser aqui dos... A pazuta. Continuando. Seguindo novos do boxe ainda vai ter também as outras estampas. Vai ter uma com as nuvas. E a outra, que é aqui do vídeo, com os capacetes. E depois disso passamos pras peças estampadas. Aí vamos ver se com o logo grande também. Só que ele vai ser... Vai ser tipo um vídeo do logo, né? Então ele vai ser um álcool de adeco. Essa daí ela é mais básica ou é mais estampada? Cara, essa daqui ela vai ser... Ela é quase que básica, mas o logo não vai ser aquele silcado básico das outras camisetas. Vai ser tipo um álcool de adeco. Essa questão de básica e estampada é legal você já entender o seu público. Porque cada loja tem um público. Eu já visitei lojas que não vendem nada de estampado. Já a nossa, o que mais sai lá é o mais diferenciado, né? Mas o público gosta de uma peça estampada, uma peça diferente, uma peça que é mais chamativa. Então é legal na hora da compra você entender o que realmente o seu público quer. Se é aquele produto mais diferenciado, se é aquele produto mais básico. Porque se você comprar algo pra sua loja que o seu público não vai consumir, automaticamente você vai ter que fazer uma promoção no futuro. Por isso que eu já perguntei. A gente tem que ver o que vendeu na promoção e não comprar mais. Isso tem que ser analisado, né? Curetíssimo. De acordo? Aí vai ter essas over com a estampa pequena na frente. E grande atrás, que inclusive eu lembrei essa dele, né? Sim. Nossa, isso é louco, mano. Nossa, isso é diferente. E peça oversize tá muito em alta, né? Cara, tá. Cada vez mais. Tipo, é um negócio que a gente não vende no Brasil inteiro, só que em São Paulo tem uma saída bem bacana, tá ligado? E em seguida a gente vai ter essas aqui que já vão ser over e já é por toda peça. Esse modelo aí é diferenciado também. O Bonatá tá pra conseguir tudo... É diferente, mas você tem que se ligar muito nas estampas, tá ligado? Tipo assim, o que que tem? Porque o pessoal se liga muito. Se a estampa não tem nada a ver, o pessoal não compra, tá ligado? É, isso é verdade também. Porque às vezes é uma história que eles criaram, que é algo que faz parte da história deles lá, só que o público brasileiro não acompanha o que é a história do Algo Boss, o que não é a história do Algo Boss. É surreal que eles sempre fazem estampa lá, um negócio muito florido, coisa desse tipo, e falam, ah não, isso aqui no Brasil vai rachar de vendas, tá ligado? Tipo, mano, a galera não compra, tá ligado? Não vende. Exato. O quê? Cara, mas é justamente isso. Tipo, tem uma estampa que todo mundo pensado é o Brasil tropical, tropical pra cacete, etc. E daí chega pra cá e... Não, várias peças eu mesmo errei. Eu falava, nossa, que estampa louca. Só que é louca, mas a hora que você coloca na loja, você tem que entender como o público vai receber essa peça, se eles vão entender. Igual aquelas peças do ano chinês lá. Ninguém sabia que era do ano chinês, mas todo mundo achou louca a estampa e comprou. Tá ligado? Quando você fala, ah, é do ano chinês. Ah, tá, legal. E aí? Pega aí os tamanhos que mais venderam, já pra gente ver. Quais que foram os tamanhos que mais venderam pra gente montar aqui. É do P... Cara, essas daqui até o XXL. A do P até o 6G vende, mas até o 2G vendeu bastante. Não, mas qual o tamanho que mais vendeu? O P não vende tanto, né? Não. Colocar uma P de cada, né? Depende do modelo. Se for esse daí, dá pra pegar umas duas, duas de cada. Ah, aí a M já pegaria 3 ou 4 peças de cada, a M e G. Não, 3, 3, 2, 3, 3, 2, né? Aí dá pra fazer essa grade na preta e na branca também. Tá, essa grade aqui, preta e branca. E pra mim, essa daí só vem a preta e a branca, né? Essa aí tem a preta, a branca e a verde. Entendeu? Você já vai desenhando as grades antes de começar a fazer já pra... Quer que você comece lá de cima lá? Vamos começar lá da primeira. Então começa com aquelas ali. De novo a gente vai ter preta, branca, a marinha que fica na parte dos M.O.S. A gente consegue dar uma milha de dinheiro lá depois. Mas daqui vão ser... Essas com vermelha acho que não umpa mais não, né? Então essa azul aí é diferente, é uma cor nova, né? Essas básicas eu não sei não, irmão. Não sei não. Essas básicas aí depois tem que fazer promoção de tudo, mano. Isso aí fica tudo parado. Que cor que tem dessa? Nessa daqui a gente vai ter aqui o bege, o verde, o azul. E daí dentro lá do M.O.S. provavelmente vai ter preta e branca. Cara, essas coisas aqui tem que sair tudo bem. No geral, inclusive. Esse begezinho, esse verde. Que o bege tá em alta, né? Uhum. Cara, tá. Tipo, essa coleção a gente tá vendo muito bege, muito marrom, muito... E daí esse tom de verde escuro sempre tem uma saída boa pra gente também. Só esse azul aqui que é mais médio não é todo mundo que gosta. Galera normalmente prefere algo ou mais claro ou mais escuro. Preto e branca não tem dessa. Vai ter no M.O.S. Coloca então essa daí a bege. Essa verde eu acho que não. Pega já essas daí, essa da Apolino ali. As cores vão estar ali do lado, mas daí tem a branca. Pode colocar a branca. A vermelha pode colocar. Deixa eu ver a marrozinha. Coloca essa marrom aí também. E a bege. Aí depois dela vai ter essa da pose, que é a versão de manga comprida. Que é a capa. Vou querer essa daí. Pode colocar a preta e a branca dela. Essa branca tá meio louco. Aí tem essas, que vão ser azul com o lobo. Ela é oversized? Essa é outra. Coloca a preta dessa. Essa de zíper também é legal. Aí ela vai ter a preta. E a bege? Isso aí pode colocar as duas. Show. Só da Apopó né, comprar. Essa daqui é a Apopó. Só tem mais ele, morreu o Baguila. Isso aí. Isso aí não. Isso aí é academia, mano. Academia ou boboça. É diferente. Eu acho que pelo fato de ser diferente, o pessoal vai na loja procurando as coisas diferentes. Cara, mas é diferente aqui até que ponto? Cara, você tem que entender esse bagulho de luta, né? Porque tá em luta, tá em alta. Deixa eu ver a branca. Aqui, ó. Pode colocar as duas cores. Depois delas a gente vai ter essas do split, que daí vai ser o lobo para cima. Aí esses bagulho quadradão, não vejo mais não. Já tenho já esses bagulho. Quadradão. Essas aqui, que a gente já viu que tem a estampa grandona nas costas. Esse desenho aí atrás. Nossa, apresenta. Você pode colocar as duas cores. Show. Aí essa aqui vão ser as variações básicas, que nem as camisetas que a gente tinha listo, né? O lobo split. Aí essas aqui vão ser as polas baseadas lá em gangue também. Que daí vai ser com a parte lá, com a rola do camisa de time de gangue. E daí ela vai ter aquela mesma estampa bordada, brilhante, bonitinha, que a gente já tinha visto. Aqui essa slim básica, que nem as camisetas lá com a colarinha um pouco mais fechada. E daí o que a gente veio aqui pra ver, a verdade se agita. Que é justamente a com a plaquetinha de metal, né? É, essa daí. Coloca a preta e a branca dela. Aí tem o que eu faço. Já olhamos polos, já olhamos camisetas. Cara, agora a U é sua. A gente pode ver moletom, pode ver jaqueta, pode ver... Vamos dar uma olhada em moletom. Fechou. Aí lá. Começa aqui. Vai ser aquela mesma história que a gente já disse das camisetas e tudo mais. Vai seguir as cores da coleção. E daí vão ser aquelas variações de peça que a gente frequentemente tem. Só vai estar colorido. Deixa eu ver aquela dapo. Esse aí vendeu bem? O novo. Cara, sempre vende. Tinha esse conjunto completo desse. É, é o conjunto principal. Tem conjunto. Aí, vende. É, melhor já comprar o conjunto. Pega o preto e o bege. Esse sem capuz, vende? Que é o balacareta, né? Não. Não tanto. Esse daí não tem novo pra vender a maioria. O que você faz o celular que você deixava? O que você faz o celular? O que você faz o celular? O que você faz o celular? O que você pode colocar? O show? Muito louco. O preto e o verde ou só o preto? O preto. Beleza. Aí também tem esse aqui, ó. Que vai ter um zíper aqui no bolso. E a calça desse daí? Gente, a gente já faz... E colocar o preto desse. Porque a calça também faz tanto corrido. Ela faz com o conjunto com todos esses aqui, né? E se você pudesse, Bruno, dar uma dica do que não fazer na hora de escolher uma coleção, qual seria? O que não fazer? É. Não agindo com a emoção. Às vezes a gente acha que uma peça vai vender, mas é porque é do nosso gosto. O que é da letra do nosso gosto, é o gosto do nosso cliente. Aqui é o Steve Zé também, né? Isso. Vamos ver se as bases, cara, eles são com isso. E vamos ver se os meus aqui? Sim. Sempre. Jaquetas, shorts, tênis. O que vocês querem ver agora? Shorts já foi? Shorts foi o de boletão, a gente tem aqueles de praia. De praia, será que viram os curtindo? Ah, de casa. Não faz isso aqui nada, né? É de corno? Não, essa não. Essa é exclusividade. Alguma ali, sabe que viram? Essa aí, com medo e a preta de arancionais. Pô, venda, é 1840 reais, né? Ela é mais que minha? Como é que é? Cara, eu não tenho um bico mostrado. Ela é, tipo, o cliente é mais roupal, de que não é que nem aquelas grossonas. Essa galera é daqueles caras mais gomatinhas, a gente já tem a vibe mais farinha mesmo, né? Você já tem que virar lá? Olha, isso tá sem opção de jaquete, né? Essa é uma jaqueta que é uma universal, né? O que que tá sem opção tem? Sim, né? Essa é uma universal, que é uma jaqueta que combina com tudo, justamente. Mais básica que tem dali. O que você acha que vai ser? Acho top esse modelinho aí. Eu usaria. Isso aí não é esse cara dos níquos, né? Eu não usaria. Você usaria, né? Aproveitar que a gente tá vendo esse jaquete no vestido de cor, é também que eu acho que eu não sei o que tem. É cor que tinha bastante na promoção, mas eu acho que não vira. Eu acho que não sei nem. Eu acho que... É cara e os amostros. Deixa eu ver aquela última, aquela da polda ali, essa daqui, né? Essa daqui já vai ser de camurso com cor. Tem uma semelhante essa daí. Cor eu acho mais de cor. Tem uma de cor até hoje lá, que nem, cara. Eu já fiz quase 100% de cor. Nem a leve jaqueta de cor. Nem os carinhos. Então começa aqui nos bastos. Esse é o Max. Que daí a gente vai ser aqui só com a plaquitinha. Então, a box logo, que a gente chama. E vai ter na sua época e no bege. Aí nessas coleções a gente também vai ter as toucas, porque é uma coleção com todos os backlinks da Europa. Vai ter... Hoje no Markup, tá mais ou menos igual ao Markup. É a mesma coisa. Não, o Markup mantém o que tá desde a última que você está vencendo. Porque é o 3.1. Markup, pra quem não sabe, é o preço que você vai comprar e o preço que você vai vender. Isso é importantíssimo. Mas pra todo mundo que tem um negócio, você entender o quanto você tá pagando e o quanto você vai vender. Porque não é só a questão do lucro da peça. Por exemplo, ah, paguei 100, vou vender por 200, meu lucro é 100. Não, não é. Você tem um aluguel, você tem imposto, você tem máquina de maquina de cartão, você tem funcionário, você tem comissão, você tem um monte de coisa aí, transporte, você tem um monte de coisa que você precisa envolver e entender o lucro, né? Às vezes, muito lojista não ganha dinheiro porque o cara não faz essa conta. Quantos lojistas não quebraram porque não faz essa conta? Porque hoje você vê aí, o cara vem aqui e compra, ah, vou vender por 50% de desconto, só que ele não calcula o quanto ele tá pagando de aluguel, funcionário, imposto, comissão, não calcula toda essa conta, vai lá e vende. Aí, pô, o cara não consegue crescer, não consegue evoluir, não consegue prosperar. Eu tô vendendo muito, mas eu não prospero. Por quê? Porque não sabe fazer a conta. Às vezes, compensa você vender menos, vai vender com lucro, porque você vender muito, muito, muito e não tem o lucro e acabar tendo prejuízo, se vai dar essa conta. Então, é importantíssimo, você aí, quando for fazer a compra, calcule certinho o quanto você paga e o quanto você precisa vender. Não é nem o porquanto você quer, né? É o porquanto você precisa vender. E, às vezes, não vale a pena você, às vezes, fechar a porta e levar alguma marca porque não vai ter o lucro ali pra você conseguir girar e ganhar dinheiro. É o porquanto? O que eu tinha dito? Não tinha dito melhor. O que eu tinha dito? O que eu tinha dito? Os bolés de redinha atrás. Não, não é dobro. Eu sei. Eu sei o que eles ganham. Você chama-me secou logo. Não sei. Seque logo que eles chamam. E qual é esse? Fechou-me logo. A gente pode colocar todas as coisas. Fechou. Você viu? A gente, acho que vai ser aí depois, no mais tradicional, vai ser só um logo guardado. E os adesivos do lado aí? Não, mas isso aí, tipo, isso aqui dá pra tirar. Tá ligado? Coloca esse levo. Mano, tipo, o que foi do nada, tá ligado? Essa peça nunca tinha do nada. Não, é adesivo. É adesivo. Pode ser retirado, tá ligado? Dito e feito. Mas, mano, eu não sei porquê que do nada eles decidiram meter a foto com adesivo. Pode colocar todas as coisas. É adesivo. Alguma dica pra montar a grade? A grade é o seguinte, o Nasdaq, que a gente fez aqui, a gente puxou, que a gente vendeu relacionado mais ao ano passado, de grade. E é o tamanho que a gente mais tem que apostar. Por exemplo, a gente vai apostar mais no E, e no G, e no GG, que foi o que mais vendeu na loja. O tamanho é importantíssimo, a gente vai apostar nos tamanhos menores. O que engraçado aconteceu? Na pandemia, quando deu a pandemia, a gente começou a vender, a gente não vendia tamanho grande, a gente vendia mais PN. Deu a pandemia, a gente durou de vender o tamanho GG, porque o pessoal engordou. Foi chato, a gente inventou de vender o tamanho grandão. Aí depois, já normalizou, hoje já normalizou, hoje vende mais MG, é o que mais vende ali. E o PN não vende mais tanto, porque hoje o nosso público também mudou, antes era um público um pouco mais jovem, hoje é um público ali dos seus 25 a uns 35 anos, que é o nosso forte público. Antes era mais a molecadinha, então a molecadinha é mais PN. Hoje o PN já não vende tanto, mas vende porque às vezes o pai vem pro filho, ou aquele moleque novinho que é magrinho, mas é raro, mas hoje o que vende é MG e GG, é o que mais vende. O tamanho você vai vendo baseado com o seu público, idade de, porque o público ali dos 25 aos 35 anos é mais MG e GG. Hoje também o que tem na nossa loja, que é o diferenciado que a gente vende do tamanho dos grandão, os gordão, 3G, 4G, 5G é porque tem os caras que compram na loja hoje. Só que é o público que a gente conseguiu atingir, é o público mais difícil do que você achar, porque esses caras já sabem o lugar que eles compram e quando você acerta esses caras já é. O que tem o trabalho deles vende. E é isso, precisa analisar o seu público pra saber a idade. Quer conversar pelas camisetas? Bora começar com a questão se você quiser adotar aí. As camisetas que forem preta e branca, 2P, 3N, 3G, 3G, 3G e 2XXL. Temos isso aí. Essa é das camisetas pretas e brancas. Essa daí é uma edição exclusiva Porsche Boss, tem uma olhada aí. Essa daí tá 1100, 1110, 1110. Vem, eu conheço. Tem vendido super bem. 1110. E daí nessa coleção específica, a gente sempre fez só Porsche Boss, mas aqui você tá vendo as peças vão ter o Targa, né? E daí o Targa vai ser aquela linha da Porsche que tem os cascos arredoma de vidro por trás, que daí tem todo um mecanismo diferente pro conversível funcionar, entrar, cara, é maluquice. Muito da hora, e daí também é um negócio que aumenta o preço nos carros, que daí o Porsche normalmente vai custar 1, 800, 200, e o Targa já vai ser na casa dos 3. e tal. Coloca branca, preta e vermelha. Branca, preta e vermelha. Aí vai ter o moletom, só que daí o moletom vai estar escrito como eu ensinei, só o Targa. Targa. E atrás? Eu chuto que tem alguma coisa atrás, mas eles não... Esse Targa é uma edição da Porsche, então esse Targa é uma linha da Porsche que daí os carros que são Targa, arredoma de vidro, eles tem tipo por trás uma arredoma de vidro, tá ligado? Não é só por vidro normal. E daí quando você vai ativar o conversivo e entra lá, é uma maravilha da engenharia, os alemães estão fora e contra, mas é basicamente uma linha da... Jamar Tagal, coloca aí no vídeo esse moletom de carro aí. Poxa, Targa. Precisa de um moletom. Aí, cara, eu imagino que esse moletom pode até ter alguma coisa atrás, mas como eles não... Mas como eles não colocaram uma foto dele de costas, eu não posso garantir. Coloca o moletom e o cordeiro dele. Seu. Deixa eu ver isso aí. E daí ela já vai ser o menino. Ela é da F&T. Não. Olha, a gente tem o queimam. Que cortei? Vai ter... É preto com marrom? Isso. Vai ter a branca, vai ter a verde, amarillo. Tá logo que eu já vai ter a brecha. Uma dúvida que o pessoal me pergunta bastante. Não, como que eu faço pra ter o Google na nossa loja? É só ligar pra ele que ele que manda... Manda o Ades. O Bró tá lá. Fala e gosta. Gabriel, eu quero vender o Google. Vem aqui, eu vou deixar o endereço no vídeo que você vem aqui para apontar a evoca. Eu vou ver o Gabriel. Ele tá me esperando. Eu tenho um email lá embaixo. Não, eu vou fazer direito. Não, tranquilo. Como ter acesso ao Google Boss? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Como que eu faço pra ter acesso às marcas Google Boss? Gente, vocês têm que entender que é tudo uma construção. Hoje, uma marca, ela olha muito mais o posicionamento do que o seu dinheiro. A marca não quer saber o quanto você quer vir aqui e comprar loja. É interessante porque a marca também tem uma meta a ser batida, mas hoje as marcas, Google Boss, Lacoste, Diesel, Armando, elas olham muito mais o posicionamento da sua loja. Então, eles vão olhar como que a sua loja tá posicionada nas redes sociais, como que a sua loja tem estrutura, qual que é a estrutura da sua loja, quanto tempo você tem de loja e quanto é interessante pra marca também. Porque hoje é uma parceria na Vietmube, então tem que ser interessante pra algo e tem que ser interessante pra sua loja. Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Bruno, eu quero ter algo com o Boss. Calma, não é do dia pra noite que você vai chegar aqui e abrir minha loja e agora eu quero colocar algo com o Boss, quero colocar essa, até porque às vezes não vai ser interessante pro seu negócio ter a marca a princípio. Porque tem uma meta a ser batida, você tem que ter uma coleção pra ser feita, você tem que estar vendendo os produtos com valor agregado, então não é do dia pra noite que você abriu sua loja, vai ter lá código, é construção, vai trabalhando, aí você vai, fica trabalhando um ano, abre uma marca, aí já vai, abre outra, abre outra, porque hoje você pode me conhecer se eu estiver errado. Quando um cara entra em contato pra abrir a marca, eles perguntam qual marca você já trabalha, porque não é só abrir minha loja e quero ter só o Boss. não, o Boss vai entender se você tem diesel, se você tem armani, se você tem alacoste, ah, você já tem três, quatro marcas, legal, então dá pra gente começar uma conversa, iniciar um trabalho e tal. Então comece aos poucos, começa a sua loja, abre, faz um trabalho, aí você vai, traz uma marca, traz outra, traz outra, vai crescendo, vai mostrando o seu trabalho, vai mostrando pros caras que você é um cara, uma loja interessante pra eles, e aí começa o trabalho. Certo? Com certeza, rapaz, eu não tenho absolutamente nada a adicionar, tá corretíssimo. Aulas. Essa é a experiência, eu já sofri muito com isso, ó, os caras já falam muito não pra mim no passado, só que hoje, graças a Deus, a gente tem portas abertas aqui na Algum Boss. É, eu trouxe uma construção, né? Também não acontece do dia pra noite, né? como que foi o seu primeiro contato, Bruno, com o Algum Boss? Mano, o primeiro contato que eu tive foi uma indicação, eu tive uma indicação na época, se não me engano, não era nem o Douglas, era outro cara ainda, quando eu entrei aqui, faz 5 ou 4 anos, acho que o Douglas entrou em 2019, né? Então, o concorrentes do Douglas, aí eu peguei o contato, entrei, falei com a marca, a principal marca falou não, não, não tinha o trineter e tal, porque na época não tinha outras marcas, aí, eu fui, comecei a abrir uma, as marcas, eu abri diesel, abri a Armani, aí depois entrei, voltar de novo, aí algum boss, ah, pô, agora a gente pode conversar, e na época eu tinha acabado de fazer a primeira reforma na minha loja, aí o Douglas foi lá na loja, o outro menino foi lá na loja, avaliou, tal, 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 aí foi aprovada a compra, aí eu entrei na marca, isso aí em 2018, 2018 na marca, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 7 anos a marca, faz tempo em que o Workforce, caramba, nem imaginava que era tudo isso, passava já que era uns 4 anos, eu achei que fosse por aí também, na real, pô, já estou aqui a três, né, então, tá legal, mereço um prêmio aí, dá um do outro, 7 anos comprando a marca, eu vou te dar uma plaquinha, talvez, tá ligado, é o que eu posso, vou te dar um squeeze, enviar um cartão, tá ligado, uma faleta ali, por cima, 6,428, somando com a Uvo, sério? é, eu quase dou, deu tipo 166 na voz, 166 mil, 428, e daí na Uvo, 59 peças diferentes, totalizando 430 unidades, e a Uvo, e daí a Uvo, deixa eu voltar lá, tá ligado, tá ligado, por favor, aqui o contrato, só assim, galera, vai entregar mesmo nesse aqui, eu sabe, obrigado, tá ligado, eu que agradeço, vocês acompanharam aí, coleção Uvo Boss, certo, deixa seu WhatsApp aí, pra galera te ligar, pode ligar, principalmente de madrugada, tá meia noite, até cedo, é quando eu não tô ocupado, a vontade, se inscreve no canal aí, rapaziada, deixa o like, certo, e se você gostou aí, da nossa compra aqui na Uvo Boss, comenta aqui, comenta aqui, qual marca que vocês querem, que eu vá no escritório gravar, comenta aqui, bomba,